Pega a tropa do Fumacê, vengo a tropa da Barma Formado no Fumacê, essa é a tropa do Raja da Roça Roça, no meu pente de goiabada Roça, roça, vem zarrando na glocada Meu volta bonitão pra elas rosa o baile todo Meu volta bonitão pra ela jogar na cara Roça no MTS, que é pitbull da Barma Roça no meu mano Bolt, que é pitbull da Barma Roça no mano Balão, que é pitbull da Barma Roça no mano FZ, que é pitbull da Barma Roça no mano 2K, que é pitbull da Barma Roça no mano Bolinha, que é pitbull da Barma Ela só quer menino da Barma, calma, joga buxeta na cara Ela só quer menino da Barma, calma, joga buxeta na cara Ela só quer menino da Barma, calma, joga buxeta na cara Pega a tropa do fumacê, pega a tropa da Barma Pega a tropa do fumacê, pega a tropa da Barma Ela só quer menino da Barma, calma, calma, joga buxeta na cara É que a tropa da Barma, calma, calma a tropa da Barma Formado no fumacê, essa é a tropa do rajá da Roça Roça, no meu pente de goiabada Roça, roça, lença randona glocada Meu volta bonitão pra elas rosa o baile todo Meu volta bonitão pra elas jogar na cara Roça no MTS, que é pitbull da Barma Roça, no meu mano bolte, que é pitbull da Barma Roça, no mano balão, que é pitbull da Barma Roça, no mano FZ, que é pitbull da Barma Roça, no mano 2K, que é pitbull da Barma Roça, no mano bolinha, que é pitbull da Barma Ela só quer o menino da barra, mas joga a guxeta na cara Ela só quer o menino da barra, mas joga a guxeta na cara Ela só quer o menino da barra, mas joga a guxeta na cara Eu aperto o carro da putaria, eu te roubendo Avisa lá piranha